Música E ao pessoal, e ao empreendedores Começamos mais um JQS E hoje é um JQS super especial Porque nós temos aqui uma pessoa Super especial Até eu estou com receio assim de falar o nome Eu estou a termeio A sério, porque eu sou fã Ok, a sério Porque eu já entrevistei aqui muita gente Mas a Lisiana eu estou assim Meio que a termeio Não, quem é isso? A Lisiana não faz nada, ele está exagerando Porque eu sou fã Lisiana, bem vinda e obrigado por ter aceito o convite Obrigada eu pelo convite É um prazer estar aqui contigo Ok, boas Eu fiz esse convite Porque tu és uma pessoa que só olhando Eu admiro pelos valores Aquilo que tu, eu vou dizer Que transmites, ok? A sério Tu és mesmo inspiração Muitos jovens que eu falo As pessoas admiram Como começaste, até onde chegaste Mas eu sei que Angola toda te conheço Mas queres fazer uma apresentação Quem é a Lisiana? Olá, o meu nome é Lisiana Preira Sou atriz Atualmente no Ativo Com uma personagem giríssima Faço o que gosto Sou empreendedora Gosto de empreender Acho que é algo que faz O meu dia a dia valer a pena É perceber as coisas A minha volta a crescerem e acontecerem Sou muito isso Sou muito trabalho Sou alegre, espontânea Tímida, reservada Essa sou eu Ok, boas Lisiana, eu sei que pensaste como Miss Mas eu estive a fazer o trabalho de casa E vendo a internet Ouvi que tens uma página no Wikipedia E que diz que em 2009 Fizeste um programa Acho que foi com a Xuxa Em 2009 fiz Participei do programa da Xuxa Na altura, na Globo O programa dela da Leitório Onde fui selecionada para fazer um filme Foi a minha primeira experiência no audiovisual Ok Foi o filme Xuxa e o Mistério de Feirinha Que estreou em Angola Estreou no Brasil, enfim Antes de ser Miss Não, Miss aconteceu final de 2007 Ok, ok Então a Iucosa do Wikipedia Acho que tem que atualizar É Confirar e fazer trabalho de casa A cronologia está certa Está certa 2008 Eleita Miss Angola em 2007 Final de 2007 Dezembro, dia 14 O meu reinado foi no ano de 2008 E depois de 2009 Aí sim Começo a trabalhar com a TV Globo Como apresentadora de televisão Ok E em 2009 também faço o meu primeiro trabalho Como atriz Ok Boas, boas Aqui agora Tu tu acha que também empreendes Como é que tu empreendes, Viviana? Desde muito cedo eu percebi que Tinha que paralelamente a minha parte artística Ok Trabalhar em televisão E trabalhava numa cadeia televisiva Que modéstia a parte me dava alguma vontade A TV Globo Para além do crescimento enquanto profissional Também me dava alguma vontade Em termos de finanças Ok Mas eu percebi muito cedo Que tinha que empreender Para ter a estabilidade que eu queria Para ter as coisas que eu queria E desde 2009 Que vou empreendendo Naquilo que vou encontrando Como oportunidades Ok Em diferentes áreas Ok Boas Queres falar aqui das áreas? Ah, já fiz tanto Já fiz muita coisa Já fiz bastante coisas Mas Assim só Muito rápido Já tive, por exemplo Um estúdio Ok Já fui produtora executiva De TV Ah, ok Um estúdio de TV E fazíamos o programa Fizemos a primeira temporada do programa Legiliana com você Ok Para TV Zim Foi emitido na TV Zim Acho que em 2016 ou 2017 Ok E era Eu fazia Para além da apresentação Era também A produção executiva também era minha Isso depois Da experiência de sete anos Com a TV Globo Ok Então Depois de terminarmos o programa Eu adquiri equipamento Parte do equipamento Inclusive com que trabalhávamos na TV Globo Ok Isso já não volta para o Brasil Fiquem agora Ok E fizemos essa primeira experiência Fizemos Já fiz, por exemplo Sei lá Abtrechamento de escolas Ok Boas Já fiz Já fiz Empreendo na área do imobiliário Ok Boas É uma coisa que Desde muito cedo comecei a empreender Nessa área Com remodelação De espaços E depois Aluguer para Para empresas Enfim Eu digo sempre Aqui em Angola Até vender água Se me disserem Para dar dinheiro Vender água Eu vou vender Ok Boas Eu por acaso Eu empreendo também E entrevisto aqui vários empreendedores E as pessoas dizem Que a parte mais difícil De empreender É fazer gestão do pessoal Como é que tu fazes a gestão do pessoal? É realmente o mais difícil E a minha experiência Não tão boa Foi, por exemplo Justamente com Com a produtora A produzir o programa Quando me dei conta Por exemplo Que nós teríamos que parar Porque não iríamos voltar A uma segunda Nós fizemos um Um pacote de 21 episódios Não estou em erro Agora já não me lembro muito bem Para a TV Zimbo E quando me dei conta Que não iríamos continuar Até porque depois Veio a crise E etc As coisas estavam muito difíceis E não havia essa vontade Para um conteúdo De produção independente Com eu a ir buscar os patrocinadores E a negociar com a estação Enfim Eu percebi que Aquelas pessoas que estavam ali à volta Iriam ter que parar E a decisão era minha E realmente Gerir pessoas Eu acho que na parte De quem empreende Quem faz gestão A gestão de negócios É o mais difícil Por isso é que Uma das áreas Que mais me dá prazer De empreender É justamente uma Em que Eu não tenho tanta gestão De pessoal Que é o imobiliário Porque a pessoa Tem o espaço Faz a remodelação Ou faz a gestão Para arrendamento E está ali A render E estou tranquila Então é uma área Que realmente me dá Essa liberdade E isso é uma coisa Que eu sempre busquei Sempre foi muito pensado Porque eu sempre tive em mente Que o que eu queria fazer Realmente Era trabalhar No audiovisual Era trabalhar Como apresentadora Era trabalhar Como atriz E para mim Teria que trabalhar Como apresentadora E atriz E ter paralelamente Um negócio Ou empreender Em algo Que não exigisse A minha presença constante A minha gestão constante Então o imobiliário Sem dúvida Que me dá Essa oportunidade Ok Boas Eu por acaso Tu tens algo Que eu foco muito Que é o branding Há muita gente Que querem criar negócio Ou querem Começar a criar uma marca Mas esquecem Da parte do branding E quando eu falo Do teu branding O teu branding É muito forte Porque tem atrizes Que não tem um branding Que tu tens Isso facilita muito Porque eu vejo Que tu tens Parcerias Com várias marcas Como é que tu fazes O teu branding Tem uma equipa por trás Quem faz as estratégias Como é que é? Eu gosto muito dessa parte Ok Sempre gostei muito Do digital De pensar no digital Como é que o digital Pode apoiar a minha carreira Enquanto atriz E a questão do branding Eu acho que foi Eu fui construindo Um bocado sem Focando no trabalho Eu fui construindo Um branding Quase que Não diria de forma Inconsciente Eu tinha consciência Da escassez Da necessidade Da escassez Em certo momento Ok Os gatilhos mentais Sim E isso é uma questão Também hoje em dia Com livros Com o Youtube É possível a gente Buscar um bocado Mais de informação Em relação a isso Mas eu acho Também tive um Início muito bom Ok Com Com uma plataforma Que me deu Essa awareness Essa Esse conhecimento De Tu és o teu produto Ok Então o teu produto Tem que valer E para tu valeres Tu tens que Há coisas que tu Tens que fazer Em prol do teu produto Em prol de ti mesma Então Tive pessoas à minha volta Que foram cruciais Ok Nesse crescimento Eu comecei Como pessoa pública Aos 18 19 anos Ok Quando ganhei o concurso Vim Passei a morar Em Angola E logo De início Muito pouco tempo Depois Alguns meses Depois Comecei a trabalhar Com a TV Globo Ainda no reinado Com o Miss Bem no meio Do meu reinado E lembro-me De uma figura Que até hoje Existe na minha vida Que é o Filipe De Long Ok Foi o primeiro Na altura Era o diretor Do Comitê Miss Angola E o Filipe Dizia muitas vezes Ligiana Tu não podes ser Tu és o teu produto E o teu produto Tem um valor E o valor É o trabalho Que tu pões nele É a forma Como tu cuidas Do teu produto De ti Então Eu sempre tive isso Muito presente Ok E também acho Que a minha forma De ser e estar Acho que também Contribuiu muito Para que Eu mantivesse Sempre a relevância Mantivesse sempre O meu branding Associado a grandes marcas Eu tenho esse cuidado Eu acho que Essa parte é fundamental Para a minha carreira Eu faço A minha gestão De carreira Tenho pessoas Que trabalham comigo Mas sou eu Quem penso estratégia Sou eu quem penso Ok Esta marca vale a pena ou não Esta marca vale a pena Porque é uma marca Classe A E eu quero estar associada Às grandes marcas Então eu tenho esse cuidado Desde muito cedo E também tive a vantagem De ter um percurso Que me deu essa oportunidade O BFA por exemplo Que é uma marca Que está comigo há muitos anos Desde 2008 Desde o reinado Desde o reinado Veio do reinado Ok Veio de Miss E mudeste a parte Criamos uma relação Tão boa Que hoje em dia O BFA é família É uma relação Mesmo de família Eu sinto-me em casa Quando vou À sede Conheço as pessoas Há uma relação Muito próxima Há uma vontade Muito grande Da própria Estrutura De ver O meu crescimento Eles acompanham E há um Respeito E um carinho Que é muito Grande De ambas as partes Como outras marcas Que trabalham comigo A DHL Que é uma marca premium No mundo inteiro E outras Eu tenho esse cuidado De associar a minha marca pessoal A marcas que façam sentido E que tenham Relevância Não só em Angola Mas no mundo Ok Boas Boas Porque realmente Essa é a parte Que muita gente Que está a criar um negócio Está a criar uma marca Peca Peca Muito mesmo Muito Juliana Tu começaste Na televisão Vamos dizer assim E hoje És grande Também na internet Como é que a internet Tem ajudado O teu negócio A internet Hoje é parte Crucial Do meu negócio Sem dúvida E há muitos Negócios Que faço hoje Que estão apoiados Na internet Negócios De Vendas De serviços E a internet Eu acho que é uma ferramenta Que traz uma liberdade Muito grande Para todos nós De possibilitar Exposição De negócios Exposição Da nossa palavra Do nosso pensar Do nosso querer E para mim Hoje É Eu diria 70% 80% Daquilo que é O meu A minha estrutura Daquilo que é O apoio De coisas Que possam não depender Tanto da internet Mas a internet É um suporte importante Ok É muito importante Sem dúvida A internet Quem é que faz a gestão Por exemplo Do teu Instagram Tem alguém que faz a gestão Tu tens um plano De posts Ou não tens um plano Tipo este Hoje vou meter Hoje não vou meter Como é que tu geres E como é que tu geres O engajamento O teu DM Respondes Não respondes Quando te apetece Ou tu todos os dias Acordas E tens que responder Como é que tu fazes? Eu faço a minha gestão De redes Tenho De tempos em tempos Pessoas que fazem Consultoria Ou que fazem Algum apoio De gestão No Brasil Até Iná Tenho uma pessoa Que faz Toda a parte De Aquilo que são Que é um engajamento Análise De 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 fluxo Tenho em Portugal Também uma pessoa Que faz Também gestão Ou seja São pessoas São É gestão satélite Eu faço a gestão Eu estou ali a 100% Mas depois tem duas pessoas Que em diferentes situações Estão ali para auxiliar Ok E mais essencialmente Na parte de Entender o que é que está a acontecer Entender o que é Em termos de engajamento Em termos de De fluxo Então tenho essas duas pessoas Que são pessoas Focadas no marketing Até Iná É especialista em marketing digital Também está em São Paulo E tenho uma outra Uma outra estrutura Em Portugal Também Que faz também Esse apoio Mas eu estou lá 100% Porque Eu penso no digital Como Eu não consigo me desassociar Já tentei Já? Já tentei ter uma pessoa A fazer a gestão Ok E em várias situações Tenho Por exemplo Tenho designers Gráficos Tenho um em Benguela Ok O Roberto Tenho Aqui em Luanda O Ai agora vamos esquecer Do nome dele Meu Deus O Fernando Ok Que também faz parte De De grafismos Coisas que preciso Então tenho algumas pessoas Que auxiliam E que são fundamentais Eu não conseguiria fazer tudo sozinha Mas eu sou mesmo O cérebro E eu penso muito Tanto no Instagram Quanto no Facebook São as redes sociais Onde eu estou mais presente Ok De formas muito diferentes São coisas muito diferentes Por exemplo No Instagram Da um ano e meio para cá Não é a Ligiana Ok E quem está no Facebook Sabe o que é que eu estou a dizer Não é a Ligiana Que está lá É a Monifa Ok Então é a persona Da novela Ok Que é o meu personagem Da novela O Rio Na DC TV E é ela Quem comunica Com os fãs E ali é uma coisa Muito à parte É uma coisa Muito à parte Porque os diálogos As conversas ali É o personagem Então é A persona Do personagem A forma como ela fala Ela é muito direta Ela é desbocada E é engraçado Ver a reação das pessoas Porque muitas vezes Eu tenho pessoas Que dizem assim Quem te mandou falar A Monifa é assim Então as pessoas entendem Que ali não é a Ligiana Ali é a Monifa E a troca é muito grande É muito grande É gigantesca No Instagram Eu tenho uma presença Um bocado mais comedida Ok Tenho A minha forma de comunicar No Instagram É ligeiramente diferente Até porque o público Também é diferente O público quer outras coisas O público quer Quer ver A decoração Quer ver a casa Quer ver Coisinhas que eu vou dando De forma também Muito comedida Ok Eu acho que não se pode dar tudo Na internet É Diferente do mercado Como o Brasil Por exemplo Onde tu vês pessoas Publicamente expostas Que também mostram muito Da sua vida pessoal No Instagram Eu acho que para nós Para o nosso mercado Não é tanto assim Ok É diferente Então eu vou jogando com isso E vou E vou construindo Uma relação Que acho que é importante ter Ok Eu sou muito presente Nas minhas redes sociais Embora nos últimos três dias Eu parei de gravar Nós paramos de gravar A semana passada Ok Então disse para mim mesmo Ok Então paraste de gravar Vais dar um tempo a ti mesma Vais perceber se isto aqui Não está demasiado Ligado a ti Então relaxei um bocadinho Ontem voltei com um bocadinho mais De Como eu gosto de estar Com o meu bom dia Logo pela manhã Com o meu treino Com as minhas coisinhas Com aquilo que estou a fazer No meu dia a dia Mas a minha gestão É muito É muito eu Eu acho que é assim Que eu acho que tem que ser Tu Eu vou dizer O Instagram Normalmente as pessoas Têm a tendência De estar a comparar O meu Instagram Com a outra pessoa Que faz exatamente Ou quase o que tu fazes Tu tu fazes também isso Tipo Ela tem aquela atriz Que olha O engajamento dela é assim Ela faz assim Se calhar Eu tinha que Fazer mais assim Tu tu o comparas também? Eu não comparo Nesse sentido Porque eu acho que As audiências São realmente diferentes Em função das pessoas Não é tanto Em função daquilo Que nós fazemos Ou seja Não é tanto Em função de Ser uma outra atriz Tem a ver com Outras condicionantes Então eu não comparo Porque não tem como Comparar Agora É importante eu entender O que está a acontecer Também à volta Ao meu redor Não só pessoas Que façam a mesma coisa Que eu Mas no geral No mercado angolano O que é que está a acontecer? Eu acho que o mercado angolano Nesse sentido É muito particular E é importante Nós entendermos O que é o mercado O que são as pessoas O que as pessoas buscam Em cada pessoa E não haver Essa comparação No sentido de Se eu estou a fazer Bem ou mal É perceber também Um bocadinho Ok As pessoas querem isto Mas se eu der isto Isto sou eu Não sou eu Então Esse entendimento É muito importante Acho que No final das contas Ter essa Essa calma E conseguir fazer Essa reflexão É muito importante Eu hoje em dia Não vou tanto Em busca Do que as pessoas querem Porque senão Estaria a fazer 1500 coisas Não faz sentido Para mim Deixa eu ver O número de seguidores É relevante Para ti? O número de seguidores É importante Hoje em dia Eu acho que as marcas Hoje em dia Vão ver Ok Quando vão contratar Alguém Olham para o número De seguidores Mas também Começa a haver Um entendimento Muito grande Em relação Aquilo que é A audiência Porque eu falo Muitas vezes Sobre isso Um nano influenciador Alguém que está No digital Que não tem O mesmo percurso Que eu Que não tem O suporte De uma carreira Artística Que não é Cantor Não é ator Alguém que veio Do digital E que tem Por exemplo 10 mil seguidores Mas a comunicação Dele é sobre Sei lá Alimentação Aquela pessoa Vai comunicar Muito mais Sobre a alimentação Que se calhar Uma pessoa Que está no universo Do empreendedorismo E que tem 100 milhões De seguidores Mas cujo foco Se calhar De alimentação Das pessoas Que estão ali Dos 100 milhões São só 5 5 mil Então Acho que Esse entendimento Já começa a existir Um pouco mais Eu acredito Que muitas marcas Também não têm Muito conhecimento E isso é uma coisa Que eu me deparo Muitas vezes Quando vou Conversar com Equipas de marketing De grandes empresas É um bocado Ajude-nos também Ligiliano Esta coisa do digital É um bocado nova E estamos a tentar Agora com A, B, C, D E vamos encontrar Também alguns influenciadores Para além de alguns artistas Então Ainda é muito De De tato De conhecer o mercado De entender isto Os números São importantes Mas não são O fundamental Não é o mais importante De tudo E não é mesmo Porque eu conheço Não vou dizer o nome Alguém Uma empresa Que eu contratou Alguém Que tinha um milhão De seguidores E não venderam nada Sim Pessoal Então o pessoal É aí que está a ver A conversão É muito mais importante Sim Isso é que é importante Só que o pessoal Esquece Juliana Desde 2008 Né? Uhum De 2008 Até agora Como é que tu faz A gestão da tua fama Porque a fama Às vezes é um veneno Há muita gente Que começou Ficou famosa Hoje ninguém lembra Essa pessoa Mas tu estás De pé Firme Como é que tu faz Essa gestão? Eu sempre Sempre Me pus muito Essa questão De relevância Né? Manter a relevância E acho que há coisas Muito simples Na gestão De carreira Que são importantes Ter em conta Eu sou uma pessoa Que dificilmente Me vou Associar a polémicas Eu tenho esse cuidado Muito grande Com a minha imagem Porque Já cheguei até aqui Já tenho as marcas Que eu quero ao meu lado Faço o que eu faço Porque eu gosto Então Há coisas Para as quais Eu já não me proponho E acho que Essa consciência Foi uma coisa Que eu tive Desde muito cedo Uma vez Foi dito Por um Diretor meu Brasileiro Lesliana Não seja arroz de festa Ou seja Tu és o teu produto Então O gatilho das cacete Tem que estar lá Ok Não pode estar sempre Não pode estar sempre Hoje em dia é diferente Hoje em dia Com a internet Eu vejo Eu sinto que há Uma inversão Há uma inversão Mas Mas eu venho Desse lugar Em 2008 Até 2015 16 Era um bocado isso Ok Eu sempre fui uma pessoa Reservada Sempre fui uma pessoa De hábitos e costumes Muito próprios Muito meus Então E deparo muitas vezes Com pessoas Que dizem na internet Lesliana Um lugar de crescimento De maturidade Acho que também é importante Alguma maturidade E é importante Acima de tudo Nos associarmos a pessoas Que façam Com as quais nós Conseguimos entender Que a minha marca Está associada a isto Ok Eu nunca me associei A coisas que eu não sinto Com a minha marca pessoal Que faça sentido Para a minha marca pessoal Eu acho que isso Essa consciência Ao longo dos anos Foi ajudando Para que eu mantivesse A relevância E para que eu conseguisse Manter uma carreira Com esta longevidade Ok Eu sei que na internet Há muita coisa Que acontece Que tu não estás à espera E com os blogs E as revistas Já aconteceu uma revista Escrever algo sobre ti Que não era verdade E deu muita polémica Sim E como é que fizeste a gestão Disse respondeste Não respondeste Deixaste passar Isso é impossível De gerir Porque é algo Que é externo E aquilo que é externo Não nos compete A nós gerir Ok Ou o tempo vai dizer Ou pura e simplesmente Assim não vai acontecer E é a vida que segue Já tive situações Que me deixaram Um bocado abalada E que mexeram Com a minha estrutura Sim Se há uma coisa Eu digo muitas vezes isso Se há uma coisa Que a mim Incomoda-me bastante É duvidarem Do meu intelecto Ok Isso Mexe com a minha estrutura E eu tive um episódio Foi o episódio Do programa do Jô Ok Com a questão De falar ou não falar Uma língua nacional E isso mexeu muito Com o meu psicológico Mas de resto Tudo aquilo Que é a volta Que é completamente Externo a mim E aquilo ali Foi uma situação De um mal entendido Enfim Que eu própria Já resolvi Mas fora isso Tudo que é externo Realmente Eu aprendi a bloquear Muito as coisas Então Aquilo que é externo Quando acontece alguma coisa Eu sinto que está a acontecer Alguma coisa Que eu não consigo controlar É tipo Focar Ok Isto não está Sobre o meu controle Isso não tem a ver comigo Isso é externo Então é focar Naquilo que estou a fazer E graças a Deus Eu vou me propondo Sempre a metas diferentes Isso é uma coisa Que para o meu Psicológico É fundamental Eu de três em três meses Estou a fazer coisas diferentes Ok Estou a propor Uma coisas diferentes Então Por exemplo Agora esta semana Terminou Paramos a segunda temporada Ok Da novela O Rio Que é um sucesso Na grelha onde está A DSTV Confirma Que realmente O desporto É uma peça fundamental As ligas A liga inglesa A liga espanhola Mas A novela O Rio Também é uma pedra Preciosa Na grelha do canal E isso é É fruto de muita Dedicação De muitas horas No estúdio A gravar De muita vontade De fazer aquilo E a novela Nós terminamos agora A segunda temporada Da novela E eu já tenho Outras coisas Estamos com o filme Estamos a promover o filme O filme Jantar Ah por acaso Eu queria chegar aí Mas calma Tu saias de Miss A modelo E a atriz Modelo não Eu nunca fui modelo Isso é um Misconception Ok então Miss Atriz Sim Eu desfilei duas ou três vezes Como convidada Por inerência do cargo Como miss Mas atriz Miss Depois atriz Logo seis meses depois Comecei a trabalhar Com a TV Globo Entrego a coroa No início do ano No final do ano De 2008 E já estava a estrear O meu programa Em janeiro Portanto Nós começamos a fazer A produção Do revista África Apresentadora Nesse caso também Certo No meio de 2008 Começamos a produzir Produzimos durante cinco meses E quando terminei O concurso Quando entreguei a coroa No final de 2008 Já tinha Uma série de programas Já gravados E começamos a emitir Em 2009 Em janeiro Ok E tu tivesse que fazer Alguns cursos Para ser atriz Eu fiz Formações Eu fiz A TV Globo Vai dando algumas oficinas De atores Eu fiz a minha inscrição Primeiro movimento Que tive em relação Eu queria muito fazer Então cada vez Que fosse ao Brasil E nós íamos muitas vezes Com o programa Fazer os carnavais Cobrir Sei lá Cobrir as novelas Que começavam Caminho das Índias E outras novelas Quando começassem Os conteúdos As festas De inauguração Das novelas E sempre que eu estivesse Naqueles ambientes Com todos os astros Da Globo E eu dizia A minha direção Meu Deus Eu só queria fazer um teste Eu acho que eu tenho um jeito Vocês têm que ver Imagino Vocês têm que ver Eu tenho um jeitinho Eu tenho uma coisa Então fiz o meu primeiro teste Na Globo Gravei A minha inscrição Como atriz Ok E depois Já trabalhar Com a revista África Surge a oportunidade De fazer Eles queriam fazer A Xuxa Tinha vindo para Angola Para o Angola Brasil Ok O festival que era feito Dia da Amizade Angola Brasil Nos coqueiros E ela mostrou o interesse De ter um ator angolano A participar no filme dela Que foi o último filme Que ela fez Ok E era uma fada madrinha Ok Então Eu como repórter Como apresentadora Da TV Globo Em Angola Iria cobrir Todo esse momento Da alguém Que iria fazer o casting E etc E eu dizia Meu Deus Eu estou aqui Sou apresentadora Mas eu não posso fazer o casting Então A oportunidade estava lá Eu dizia assim Mas outra pessoa Vai vir aqui Vai agarrar Porque é minha Isto é meu Então fiz O casting Também Passei E fui para o Brasil Fazer As preliminares Fizemos uma formação E depois fui selecionada Para fazer o papel De fada madrinha No filme da Xuxa E foi a primeira experiência Daí para a frente Fui fazendo outras coisas O Rainha Ginga O Rainha Ginga Ganharam um prêmio Queres falar um bocado Do Rainha Ginga O Rainha Ginga E do prêmio Eu acho que foi o filme Que levantou mais o teu nome Sim Sem dúvida Sem dúvida O Rainha Ginga Por ser a história que é Por ser a nossa rainha Por Enfim Tem toda uma questão histórica E uma questão emocional Ligada ao personagem Então Eu sabia da responsabilidade Que era fazer esse papel Ok E eu lembro Que quando fui convidada Para fazer o casting Não era O papel não era dirigido A mim Eu perguntei Mas o papel O que é? Qual é o personagem? Já assim uma coisa Pensada E eles disseram Não, olha Nós temos aqui Alguns personagens em aberto As irmãs da Rainha Ginga A própria Rainha Ginga Mas estamos aqui a ver A receber várias atrizes Para fazer O casting Eu dentro de mim disse Ok Eu não estou a fazer Eu dentro Ligiana Tu não estás a fazer casting Para a irmã de ninguém Tu estás a fazer o casting Para ser a Rainha Ginga Ok Então Eu preparei-me E eu queria muito Esse personagem Porque eu sabia Da importância que seria E foi realmente Um marco Na minha carreira Com este personagem Ganhei o prémio De melhor atriz Pelo Pela academia De cinema africano Eu própria Eu não acreditava No prémio Não estava Não estava sequer Eu disse Mas não vou nada Assistir a esse prémio Vai ganhar alguém Da Nigéria Do Ganda Aquelas são São as líderes São as Né? E de repente De Juliana Imagina o teu coração É verdade No telejornal No dia seguinte Ernesto Bartolomeu Angola Vence o prémio De melhor atriz Ai foi Muito orgulho Muito Orgulho gigantesco Orgulho gigante mesmo É Imagina E daí O que é que fizeste a seguir? Depois Como atriz Fiz Gico Lomesso Tela novela Com o personagem Cláudia Rodrigues E depois Nós tivemos um Entregno muito grande De produções As produções pararam Não havia Um horizonte Muito próximo De próximas telenovelas Então eu decidi Que seria Para não parar Definitivamente Como Como atriz O teatro Teria que ser O próximo passo Mas havia ali Um frio Na barriga muito grande Porque estar em palco E fazer Fazer acontecer em palco É diferente Então em 2015 Estriei-me No centro De conferência De belas No CCB Com a peça Com a personagem Pórsia Uma adaptação Do clássico Do William Shakespeare O Mercador De Veneza E foi a minha Primeira experiência Depois disso Voltei a fazer teatro Com a peça Elas não precisam De homens Que nós voltamos A apresentar agora Fui Incrível E fizemos Belas e Perigosas Em 2022 E em 2022 Também comecei O projeto Na DSTV O Rio Com a personagem Monifa Então fui fazendo Fui sempre Nunca Fui sempre fazendo Coisas Que sentisse Que faziam sentido Nos determinados Momentos da minha vida E sem dúvida Ah e fiz também A novela Na TV Globo O I Love Paraisópolis Ok Isso foi em 2015 2016 Gravamos no Rio de Janeiro Gravamos em Nova York E foi uma experiência Também muito gira Gravar com Lima Duarte Gravar com Tata Werneck Bruna Marquezina Enfim Foi Estar no set de gravação E perceber Como é que aquela máquina Que é gigantesca Funciona Eu já tinha a oportunidade De ver Em muitas situações Que ia fazer reportagens Em novelas E estar no set A gravar com eles Mas estar ali Como atriz É especial Incrível Ok Pronto Nesse momento Tu estás no Rio Tu estás a fazer o Rio Que acabou agora a temporada Queres falar um bocado do Rio? O Rio É uma aventura gigantesca Que já vai No segundo ano É É o projeto mais longo De ficção Que eu fiz É uma novela Com muitos altos e baixos A minha personagem Por exemplo Neste momento O que está no ar É uma monifa pobre Então dá uma oportunidade De brincar muito De fazer coisas diferentes E acima de tudo É uma aposta Da estação Do canal Do Quenda Magic Da plataforma Da DC TV Uma plataforma gigantesca No nosso continente Que aposta em conteúdos nacionais E termos a oportunidade De estar a tanto tempo A fazer um conteúdo Que faz a diferença No canal E na grelha Dá-me muito orgulho Então A personagem monifa É aquela vilã Que eu sempre quis fazer Ok Eu queria muito Fazer uma vilã As pessoas gostam As pessoas adoram As pessoas olham para ela E dizem Ela é dura Ela é dura na queda Ela vai ao fundo Mas só Então Na rua As pessoas Monifa Monifa Meu Deus Sofre muito É muito engraçado É muito prazeroso O retorno é muito bom Ok Boas Pronto A ideia aqui do DJ Cast É falar mais da internet Já falamos da vida dela Como ela começou Mas pronto A ideia é inspirar jovens A fazerem dinheiro na internet Que é muito importante Porque eu acho que a internet É diferente Antes as pessoas Precisavam do emprego Hoje tu podes resolver E empreender na internet E mesmo hoje Começas a fazer dinheiro na internet Eu queria saber Liliana Qual a tua experiência Com a internet aqui Eu sei que tu também compras Coisas na internet É boa É má O que tu achas Dos empreendedores digitais Eu compro e vendo Iniciar Porque eu não posso Estar lá só pra comprar Pelo amor de Deus Eu digo sempre Quem tem internet Quem gasta dados E só está lá Gastar os dados Não está a fazer nada Porque até o tempo É dinheiro Sim Tem que ser uma troca boa Porque se a gente Gasta dinheiro em dados É pra estar no ambiente Mas também pra ter Algum retorno Então Já tive Pra dar aqui exemplo Já tive lojas Ah é? Sim Como é que foi? Como é que foi? Qual era a loja? Ainda tem? Ainda tem Já não Já não É Eu sempre Comuniquei Muita coisa de casa Ok Então A certa altura Eu e uma prima minha Eu trago sempre alguém comigo Ok Nas minhas aventuras No digital Para Emprendedora digital Tem que trazer alguém comigo Para dar ali o suporte E estar ali a 100% Então Tem pessoas Tem a Marisol Com quem tive uma Minha prima Tivemos uma loja Depois a loja O domínio ficou com ela Ela depois Transformou aquilo Numa outra coisa Enfim Mas Por exemplo O Plano Emagrece Que é um serviço Que nós fazemos Ok E que E que transforma A vida Sim E transforma E é um orgulho muito grande Porque transforma A vida de muita gente Tem pessoas que perderam Por exemplo O Plano Emagrece É um plano de emagrecimento No digital Ok E nós tivemos Ao longo de dois anos Pessoas que perderam 20 quilos Ok Boas Temos exemplos De pessoas que Transformaram realmente A sua vida E isso não é só retorno É também perceber Que o impacto Que nós conseguimos ter Na vida do outro Então O digital Dá uma infinidade De possibilidades E eu digo muitas vezes Para quem Muitas vezes eu recebo Mensagens de pessoas A dizer Eles Liana Eu quero um emprego Eu pergunto O que é que tu gostas de fazer Gostas de fazer bolos Abra uma página Faz isso Exatamente Ou então Não tenho nada Não sei fazer nada Mas gosto de mexer Nas redes sociais Estás aqui É porque gostas De mexer nisto Então Abra uma página De gestão Ou de fluxo Para outros negócios Aquela pessoa Que está na sua Na tua porta Por exemplo Que é aquela senhora Que faz o melhor Bolo da vida Ou vende Sei lá Algum kituto Que seja um diferencial Que tenha um diferencial Abra tu uma página Faz a gestão Dessa página E tira um dividendo De cada Tira um feed De cada De cada venda Isso é uma possibilidade Se tu Mostras esse negócio Para 100 pessoas Aquela pessoa Que está a vender ali Para uma rua apenas E tu tens a oportunidade De mostrar Com a tua página Com a tua expertise No digital De mostrar esse negócio Para 100 pessoas Isso é uma mais-valia E isso tem um custo Então Faz isso Eu Acho que nós temos que ter Essa liberdade Do emprego Nos libertarmos Dessa coisa Do emprego E criarmos nós As nossas oportunidades E acho que É extremamente importante Eu hoje Eu trabalho Desde os meus 16 anos 17 E Desde que comecei A trabalhar De uma forma Mais estruturada Desde que Depois do Miss Angola E etc Eu me vejo Num lugar Onde eu faço O meu dia-a-dia Claro que tenho hoje Por exemplo A obrigação De estar no estúdio A gravar o personagem Mas eu sou dona De mim mesmo Eu sou dona Do meu tempo Isso é Liberdade Isso é liberdade Tem uma história De um jovem Que estudou na Rússia E ele veio para Angola E não encontrou emprego E ele estava De beca Na rua Com um cartaz A pedir emprego E houve um amigo meu Brasileiro Que me ligou Eu vi isso na internet Mas ele estudou na Rússia Ele tem conhecimento Por que ele não vai na internet E vende o conhecimento dele Só que as pessoas aqui Estão educadas Filho vai e arranja um emprego Filho vai e seja empregado Quando ele pode ser empregador As pessoas não têm a cultura De ser empregador Ligiana Eu queria ficar muito aí Quando tu vais criar um negócio Na internet Como é que tu escolhes o nicho O mercado que tu vais atuar Como é que tu vês o público Tu defines o público Acontece Como é que tu fazes isso? Eu sinto muito a oportunidade Ok Por exemplo Em situações de lojas São situações em que eu sinto Que há um ciclo ali Muito grande E a gestão é mínima Sou eu e mais uma pessoa Que vai dividir comigo Os lucros No caso por exemplo De lojas Se calhar tem que ter uma estrutura Um bocadinho maior De entregar Uma coisa ou outra Mas eu sinto muito O que é que está a acontecer Da oportunidade Ok Ou então crio realmente Em função daquilo que é O meu próprio lifestyle Eu sou uma pessoa Que por exemplo Diariamente mostro Hoje nem tanto Mas no início Lá atrás Antes de nós começarmos O plano Emagrece Eu mostrava diariamente O meu dia a dia De treinos O que é que eu faço Para me manter Depois da gravidez Como é que eu consegui Ter Manter-me e cuidar E cuidar de mim Estar bem Então em função disso Eu disse Não Espera aí Entrou a pandemia Eu disse Olha Os treinos agora vão ser Já eram Via Zoom Com o meu coach Coach Moraes da Nielsen Eu parei e disse Coach Como é que está aí O teu Todas as Os ginásios Estão todos fechados Coach Como é que está aí O teu tempo O teu tempo está Um bocadinho mais Tens as tuas alunas No digital Mas podemos criar Aqui uma coisa Mais ampla E então criamos Eu Coach Moraes da Nielsen A pessoa que faz a gestão Que fazia inicialmente A gestão Que não está em Angola E depois o digital Também dá essa oportunidade Tu faz as coisas Com pessoas que estão Em Portugal No Brasil Então a gestão Do plano emagrecer Era feita em Portugal Tínhamos os profissionais Por exemplo A nossa nutricionista Está em Benguela O coach Moraes da Nielsen Aqui em Luanda E depois Com o passar do tempo Nós fomos agregando Outras pessoas Designers Mais pessoal Para gestão Então Criou-se ali um grupo De mais ou menos Oito profissionais Temos uma psicóloga Por exemplo Dentro da estrutura Criou-se ali Uma estrutura Em que nós estamos Todos ali Muito em função Do propósito Então há negócios Que tu vais entender Que são de oportunidade E há negócios Que tu vais entender Que vem muito de ti Então E vai fluir Porque vem de ti Eu acho que o mais importante Eu pergunto muitas vezes Isso às pessoas O que é que tu gostas De fazer Porque quando tu gostas Realmente de fazer algo Tu vais fazer com tanta facilidade E vais dormir A pensar naquilo Com carinho E vais acordar Com uma ideia melhor Com uma forma de melhorar Claro que os problemas Tipo Tipo e depois começam E depois vem Que o dinheiro Nem assim Eu gosto de pensar Eu gosto de pensar no dinheiro Eu gosto de pensar no dinheiro Porque no final das contas Todos nós somos adultos E precisamos E temos contas a pagar É E eu acho que Essa distância Entre aquilo que é Nossa realização pessoal E aquilo que é No final das contas O retorno financeiro Que aquela ideia Nos vai dar É importante haver Uma balança Positiva Para o lado Do retorno financeiro Eu penso Sim Naquilo que é oportunidade E para mim Faz sentido Iniciar algo Se realmente O retorno Compensar Ok O retorno vai compensar O meu tempo Vai compensar O meu esforço Porque eu podia estar Dedicado a outra coisa Então Tem que haver Essa gestão constante De perceber se Aquela ideia Faz sentido E isso são números São números É ver se realmente Ok Faz sentido Eu mandar vir O produto X O valor X O que é que é Transporte O que é que é De tempo meu O que é que é De custos extras O que é que vai ser vendido Vai valer a pena Não vai valer a pena Ok Quero muito ter um produto Como este Mas não faz sentido Em termos de retorno Importar esse produto Todos os custos acrescidos E depois o retorno Que vai ter Não faz sentido Então não vou fazer Por mais que eu queira Muito ter uma marca Eu já fiz coisas Já tive por exemplo Já fiz uma marca Uma coleção de roupa Com a RBS Com o Rui Que esteve aqui Sim A distribuição era feita Pela RBS Então fizemos Uma coleção cápsula Mas são coisas Que depois a pessoa Olha e diz Até que ponto É que vale a pena O retorno Então para mim Por mais que eu queira Muito ter uma marca E é uma coisa Que por exemplo Para mim faria muito sentido Ter uma marca associada Ao público feminino Mas vou encontrando Algumas dificuldades Que são próprias Do nosso país Em termos de importação Em termos de custos acrescidos Que não faz tanto sentido Então entre a veidade De Ah eu estou a construir Uma marca Que é muito feminina Que está E o retorno financeiro real Oficial Não Ok E como é que fazes O marketing Dos teus negócios Usas a tua imagem Tem estratégias Tem alguém que fica lá Fazer anúncios Online Tem Tem alguém que faz Toda a parte De É orgânico É pago Tem parte paga Ok E tem que ser Ok Tem que ser Porque se tu queres Alcançar um público E eu lembro-me por exemplo Que havia um produto Que nós tínhamos Que nós queríamos Fazer Moçambique Ok E então tinha que ser Tinha que ser Tráfico pago Não tinha como Para nós chegarmos Ao público moçambicano De forma efetiva As mulheres A idade X Havia toda ali uma Algo que era muito específico Mas Essa gestão É um bocado também Não faço só eu Tem que haver Pessoas Que têm Uma equipa Sim Que têm um entendimento maior E hoje em dia Tu tens muitos Freelancers Pessoas E não é assim tão caro Também É possível encontrar Pessoas que estão Disponíveis para trabalhar E que trabalham Em diferentes projetos E que estão a trabalhar De forma remota Ok Cada um na sua casa Às vezes na sua cidade No seu país E que é possível Fazer essa Juntar esse team E fazer acontecer Então Eu sempre diria Um bocado assim Um bocado nesse Nesse sentido De ter pessoas Em certas situações Para Para direcionar O produto Ou serviço Ok Boas E falando da tua marca Liseliana Como é que tu fazes Que é para ter as marcas Associadas a ti Tu tu vas atrás Esperas que as marcas Venham até contigo Um bocado fruto Do facto De eu ser Figura pública De eu já ter feito Muita coisa As pessoas Vêm Não Não tanto Pelo digital Eu tive um Momento em que as pessoas Não viam tanto Pelo digital Mas porque era Liseliana Preira Que já é conhecida Na televisão Que já é uma figura Pública conhecida Para comunicar Eu tornei muito Comecei a preparar Muito essa parte De digital E há muitas marcas Que venham já Por encontrar-me No ambiente digital Ou seja São marcas que estão No digital Ou querem estar Mais presentes Mais fortes E percebem Que eu comunico E eu tenho uma coisa Que é muito minha Que é comunicar Com clareza Falar mesmo Dos produtos Eu tenho Pessoas que têm Uma relação Contratual comigo Empresas Enfim E que dizem mesmo isso Quando estamos em meetings Eles dizem mesmo Nós gostamos Da forma como A Liseliana explica Ok Boa Como explica A água que bebe A Neutratec Que é uma empresa Que está comigo É muito isso É a forma como Tu explicas E a forma como Tu diz A narrativa Do teu dia-a-dia O storytelling Está lá presente De uma forma Muito clara E com sorriso E com leveza E acho que Tudo isso encanta E faz com que As pessoas Venham Até mim Eu acho Que hoje em dia No digital Tu tens muitas marcas Que já não fazem Essa diferenciação Entre Por exemplo Aquela pessoa É uma pessoa Que tem a ver Com o nosso DNA Ou não Ou então Aquela pessoa É uma pessoa Que vai fazer chegar A nossa marca Com o nosso nome Mais longe Se aquela pessoa É um vetor Positivo ou não Não é tão importante O importante É chegarmos Acho que há Esses dois polos E eu sinto Que as pessoas Que vêm ter comigo É em função Do posicionamento As pessoas Querem posicionamento Quando fazem Uma relação Contratual comigo É a Juliana Que vai explicar E que vai fazer Aquela coisa E que vai De manhã Pôr a sua máquina A sala A funcionar E a água A sair E os stories Que é feito Com cuidado Então Acho que tem muito isso Acho que tem Um bocado do Ok Juliana Olá Eu tenho um amigo Que ele já fez Televisão Por muito tempo E ele disse-me assim Jordão Eu nunca fiz Tanto dinheiro Na internet Aliás Eu faço mais dinheiro Na internet Para casa Ele tem um milhão De seguidores Acho que já tem Um milhão De seguidores Ele e a esposa Ele disse Eu na televisão Eu tipo Nunca tive um contrato Com um condomínio Eu nunca comprei Uma casa Num condomínio Agora na internet Empresas Empresas Querem me dar isso Que tu não tens noção Tipo a internet É tipo um deus Que me caiu Tipo E ele faz Hoje Mais dinheiro Na internet Ok Como é que tu Tu como é que Hoje faz mais dinheiro Na internet Quando eu digo internet É a influência Que a internet Tem Quem está a fazer dinheiro É tu A influência Que a internet tem Ou a influência Que o convencional tem Por mais que eu faça Que eu tenha um retorno Financeiro Mensal Com as marcas Com quem tenho contratos Eu tenho noção De que Essas Relações contratuais Estão muito baseadas No facto de eu estar Na televisão Então Essa conta De se faço mais Na internet Ou mais na televisão É uma conta Que não é muito Não é muito clara Porque eu só faço O digital Porque a televisão Está lá O meio convencional Está lá E tem um suporte Muito grande As pessoas querem A legiliana Que está na novela Querem a legiliana Que é uma figura Pública já conhecida Querem uma legiliana Que facilmente vai A um programa de rádio Que facilmente vai A um programa de TV Que tem uma abertura Nas mídias Portanto Essa relação Para mim É um bocado dúbia Porque eu venho De uma outra escola Agora Quem está só no digital Quem começou só no digital Quem é influencer Quem começou com a internet Apareceu pela internet Aí talvez Seja um bocadinho Mais claro Essa dissociação Seja mais clara Mas para mim Ainda é muito isso Eu ainda sinto Que é muito isso Embora em momentos Em que a televisão Por exemplo O caso da pandemia Em que nós ficamos Completamente ausentes De mídias E etc Ou mais limitados A internet Também se fez Muito presente E eu Independentemente De estar na televisão Ou não Eu hoje sinto Que a minha imagem Já não é só isso Eu não dependo Tanto disso Eu consigo Só com o digital Continuar a minha marca E fortalecer-me Porque tenho Serviços Tenho coisas Que estou a fazer E o meu empreendedorismo Social continua Mas essa Essa balança É um bocado Injusta Para mim É A pergunta a seguir Também Está aí Eu vejo que a internet Fez muita gente Conhecida aqui em Angola Muita gente que hoje Vive da internet Inclusive a televisão Começou a puxar Muitas dessas pessoas Aliás Há pessoas Eu vou dizer Músicos Entre outros Aliás Não, mas só te respondendo Porque eu acabei por não responder Em relação a A essa questão da balança Mas se for para te responder Se faço mais Efetivamente em termos de números Se faço mais na internet Ou na televisão Claro que os contratos Que tenho Não tem comparação Não existe comparação Eu tenho contratos Que são só digital Por exemplo Tenho BFA Exemplo Que é Autodores Campanhas Massiva Mas tudo que seja Só digital Tem um peso muito grande Sim Tem um peso muito grande Sim Ok, boas Agora eu vou te perguntar Internet ou televisão Há muita gente que acredita A televisão é muito grande Porque há sítios Que a internet não chega Mas há muita gente Que acredita Que o peso da internet Já chega a ser O peso Da televisão Tu acreditas Que já chega a ser Acreditas que no futuro É capaz de ser maior É bom pensar Que no futuro Vai ser maior Né Porque Porque não tem como Ser o contrário Partimos desse princípio Não tem como Diminuir o número De usuários Efetivos Do digital O nosso país Vai ter que caminhar Para um lugar Onde a internet Tem que ser cada vez mais Acessível Em termos de território Tem que ser cada vez mais Acessível Em termos de Finanças Tem que haver Outras Modalidades Que nos possibilitem Ter internet A um custo Mais acessível E portanto Isso é um caminho Que não tem como Voltar para trás Acredito eu Espero Mas Eu acredito Que continuamos sim A depender muito Hoje em dia Uma televisão Ainda é O meio Que mais Chega A diferentes A diferentes Géneros A diferentes Faixas etárias Se nós tivermos Por exemplo Um produto Que seja popular Extremamente popular Um produto Mais baixo Ainda existe Um mecanismo Que não é a internet Para chegar a esse público Se nós tivermos Um produto de nicho Muito específico E cujo público Está na internet O público que está na internet É um público muito específico Claro que existe Uma branca De ser muito grande Mas existe Um público muito específico Um nicho muito específico E nós tivemos Um público Um produto direcionado Para esse nicho Ok É possível Ficar na internet Tranquilamente Mas pensar país Pensar 34 milhões De pessoas Não é a internet A gente sabe disso Ok Boas Juliana Há muita gente Que quer ser Atriz Que quer ser Influência És influencer Que o consideras Eu sou comunicadora digital Ok Eu sou atriz Comunico no digital Sou comunicadora digital Influencer digital Criadora de conteúdo Eu não sou Ok Pronto Acho que seria um Um debate Porque a minha influência Porque a minha influência E isso é importante dizer A minha influência No digital Embora o termo Influência digital Ou influencer digital Seja muito dentro Daquilo que eu faço A minha influência no digital Não vem do digital Vem de muito atrás Então Ah ok Ok Sim Influencer Se calhar não Influência digital Porque já tem a influência Antes do digital Ok Boa Acho que você tem razão Mas eu dizia O que é que tu aconselhas Aquelas pessoas Jovens Que querem começar Que querem ser atriz Que querem ser influência Não só no digital Mas que querem estar A trabalhar com marcas O que é que tu aconselhas? Eu acho que consistência Ok É fundamental Ahm E consistência Exige trabalho árduo Eu admiro muitos Influenciadores digitais Influenciadoras digitais Que diariamente Produzem conteúdo De forma Incansável É uma coisa Escandalosa De bonita Porque É muito difícil Ah é É muito difícil E eu digo Muitas vezes Para mim é tranquilo Porque se não tiver no digital Eu vou A um programa de televisão Eu estou na novela Então para mim É tranquilo conseguir Mas para quem tem O digital Como única plataforma Até conseguir Romper A barreira do digital E conseguir aparecer Ser nos canais de televisão Conseguir ser ouvido É difícil Não é fácil Então Eu tiro realmente o chapéu E nós temos No nosso mercado Pessoas que fazem Um trabalho giríssimo E acho que é importante Paralelamente A criação do conteúdo Aí sim Esse é o meu conselho Paralelamente A criação do conteúdo Identificarem O que é potencial De negócio O que é potencial De relação Entre marcas Entre serviços E a pessoa Enquanto influenciador Ou influenciadora E no caso Dessas pessoas Ir atrás Tem que ir atrás Ligiana Qual é a estratégia Que tu já usaste Que tu achas Que foi um golo Que alavancou O teu branding As tuas vendas Na internet Estratégia Vou dar o exemplo Da Delta Da Delta Q Que eu lembro Que o primeiro ano Em que a Delta Começou a comunicar Muito forte Eu bebo muito café Eu já bebia muito café Sempre fui uma pessoa Que sempre gostei De café E lembro-me Que a Delta Aparece Assim no primeiro ano A comunicar muito E com Com o embaixador Com várias pessoas A comunicarem No digital E no primeiro ano Da Delta Eu não estava Dentro do leque De comunicadores Do produto E eu dizia Não faz sentido Porque eu bebo Este café Todos os dias Como é que eu estou A beber isto Todos os dias Eles estão a comunicar Eu tenho que estar lá Então Não me apresentei A marca Mas Há pequenas coisas Exemplo Eu bebo café Todos os dias Ok Então isto aqui É um potencial de negócio Eu tenho que fazer ver Estas pessoas Que eles têm que estar comigo E vice-versa Então Eram situações Em que por exemplo Eu fazia um stories E Os stories ali Bonitinho do café Eu lembro Por exemplo Do Rui Silva Dizendo-me assim Leslie Como é que tu Espera aí A Delta não está Aí eu comecei Ok isto está a funcionar Já chegou O Rui já entendeu Falta Falta marca E foi muito orgânico De buscar De mandar para o universo Eu estou aqui Eu bebo café E a ver Esse feedback Eu já não me lembro Como é que começou A minha relação De contratual Com a Delta Mas eles Enviaram Um e-mail Uma mensagem A dizer Juliana Próximo ano Nós estamos aqui A renovar O nosso leque De comunicadores Gostaríamos muito E eu disse Claro que sim Óbvio Vocês já deviam ter vindo O ano passado Então E esse é um exemplo De uma marca Que realmente É uma coisa muito orgânica Porque está no meu dia a dia Todos os tantos dias É E outras coisas Por exemplo Sei lá Outro exemplo Assim Que veio muito Da minha vontade Eu acho que Quem começa no digital Para mim Que já tem um histórico É um bocado também Será que vou atrás Será que Pá não Né Porque também Se tu Das muito Também baixas O teu Quanto maior a oferta Menor a procura Lei da oferta E da procura Se já está a oferecer É porque o valor Né Pronto Mas tem que haver ali E no digital É possível São 365 dias Hoje as marcas Fazem muito Calendários De seis meses De um ano Então Final do ano É a altura em que as marcas Começam a renegociar Com os seus comunicadores Com os seus influenciadores Temos marcas E serviços Que fazem Por exemplo Coisas de três meses Eu prefiro E isso é uma coisa Que eu fui pondo Para mim Nos últimos anos Eu prefiro Não fazer Relação com marcas Muito curtas Prefiro ter Marcas associadas A minha a longo prazo Porque é possível Trabalhar de forma De forma mais Intrísseca Ou seja A marca está mesmo Dentro do meu Lifestyle Realmente faz sentido Para mim Aquela marca Estar ali Porque eu uso Porque eu consumo Então acho que Isso acontece Quando são marcas Que fazem uma relação A longo prazo Mas Essas estratégias Essas coisas A gente sabe Quem está no digital Sabe Como que a coisa acontece Diana Já estamos a chegar ao fim Tem algo que querias dizer Que não perguntei Que querias acrescentar Sim Tu falaste Há pouco tempo Em relação A Fazer O plano De Posts Eu acho que isso é uma coisa Que nós temos que ter muito cuidado Quem está no digital E quem comunica no digital A responsabilidade com o cliente É extremamente importante E eu sinto Que São muitas as situações Em que os clientes dizem Ai Que nós já fizemos Com algumas pessoas E depois O contrato O acordo é este E depois não cumprem Então é muito importante Nós nos atentarmos E às vezes Claro que nós estamos a falar De uma fase muito embrionária Em que a maior parte Não tem sequer Três ou quatro marcas Associadas a longo prazo Mas É importante Nós entendermos Quando é que é possível Entregar E quando é que é possível Não entregar E quando assim o é É importante nós sermos sinceros Eu não vou conseguir entregar Quatro posts por mês Desta marca Porque eu tenho Outras cinco marcas Que eu tenho que fazer Cinco, seis posts Eu hoje em dia Eu tenho um quadrozinho Onde eu ponho Nem sempre Não é regra Ok Mas eu ponho na minha agenda Os dias Já tenho atempado O que é que vou postar No próximo mês Por exemplo O que é regra O que é Obrigatório E hoje em dia Vou postar Meu dia a dia Quem acompanha O meu digital Quem vê o meu facebook Eu não sou muito Assido Eu não posto Muito Eu se calhar Se for ver agora A minha página O último post Que fiz Acho que foi Há três dias Ok O que já me foi Várias vezes Luziana não pode ser Tem que ser mais Mas eu respeito muito Eu respeito muito A minha cabeça Então Sou muito presente Nos stories Nos stories É muito É muito compacto É de manhã Tarde Vou comunicando Ao longo do dia Sei muito bem Aquilo que quero comunicar Aquilo que não quero comunicar Quem vir Os meus Quem vê Quem acompanha Os meus posts Sabe que eu sou Muito presente No digital Mas tem muito pouca Informação da minha vida Pessoal E essa gestão Acho que é possível Fazer no digital Eu faço isso Há muitos anos E é assim Que vou continuar a fazer Porque Do contrário Não teria muito sentido Porque senão As pessoas também Já saberiam tudo E mais alguma coisa E acho que Deixar o mercado Na mística É importante As pessoas Querem continuar A saber coisas E não terem muito Acho que essa gestão É muito importante Mas Quem for ver Por exemplo Os meus stories Vê muita coisa Mas vê aquilo Que eu quero dar E aquilo que eu quero dar Em função Daquilo que é O meu posicionamento No digital O meu posicionamento No digital É profissional A minha rede social Não é só um lugar Onde eu exprimo As minhas vontades E não é Nesse lugar De tanta inocência É uma coisa Muito pensada E eu Inclusive fiz Há uns tempos atrás Um post que dizia Que internet Conversa com Deus Não com o Instagram Ok Há coisas que é Para conversar com Deus Não no Instagram Ah sim Porque há muita gente Que tudo põe no Instagram Eu faço essa diferenciação E também um bocado Se calhar em proteção Daquilo que vem de trás Porque eu não venho Desse lugar De internet Pura e dura Então há esse equilíbrio Também que eu trago De 2008 É Mas eu acho que é muito importante Nós entendermos O que é que eu quero Desta página Isto é para ser Um negócio Isto é para ser Um meio De liberdade financeira Ou isto é só um hobby Porque há muita gente Que do hobby Conseguiu Rentabilidade Mas do contrário Se não for muito bem pensado Pode não dar muito certo E a pessoa pode ficar ali Um, dois anos A criar muito conteúdo A fazer muita coisa engraçada E todo mundo ali Mas converter Não converte Então é muito importante Ter essa noção Mas tem que ter um equilíbrio Porque as pessoas Engajam mais Quando é Sem dúvida A mostrar a casa Sem dúvida A viajar Sem dúvida Tem que ter um equilíbrio Porque se entrarem Começarem a viver Só marcas Não funciona E tem que haver Aquele equilíbrio De entender Como é que eu vou pôr Esta marca no meu dia a dia Às vezes não é sequer falar Às vezes é só mesmo beber Porque as pessoas vão ver E quando forem ao supermercado Vão dizer Ah não, espera aí E até no subconsciente Às vezes está no subconsciente Às vezes a pessoa está Bebendo alguma coisa E não precisa falar nada A pessoa quando for ao supermercado Aquela senhora Ou aquela jovem Que acompanha Vai ao supermercado E vai olhar na pateleira E o subconsciente Ela nem vai entender Porquê está a escolher Aquele produto Mas é É o branding É o branding Ok pessoal Chegamos ao fim Juliana Muito obrigado Adorei a entrevista Conheci-te melhor Conheci-te melhor A minha equipa Distraiu-me Mas pessoal Comentem E muito obrigado Mais uma vez E parabéns Pela tua iniciativa Muitos parabéns mesmo Acho que é importante Ter esse tipo de podcast E de lugares Onde nós possamos falar De coisas positivas E de coisas que possam De alguma forma Transformar quem está a ver O teu conteúdo Parabéns Ok Boas Legenda Obrigado Muitos parabéns Muitos parabéns E de coisas positivas E de coisas positivas Muitos parabéns Muitos parabéns